Tyler, há nove meses você estava clinicamente morto. Mas sobreviveu. Você lutou para continuar vivo. Agora só tem que descobrir o porquê. Temos um contrato. Você foi o pedido do cliente. Vambora! Está todo mundo bem? Crianças, como estão? Por que você voltou por eles? Você conhece ela? Tyler. A gente vai sair daqui, tá? Você me disse para achar um motivo para eu me manter vivo. Vou me descobrir. Vamos descobrir. Tchau. 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 Tchau.